Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é Marcelo Belletti e hoje falaremos sobre preparação de goleiros. Para falar sobre esse assunto eu convidei Bruno Santos. Ele é formado em Educação Física, tem três pós-graduações e atualmente é mestrando em Rendimento Esportivo. Possui experiência tanto em categorias de base quanto equipes profissionais. Trabalhou nos Estados Unidos, no Brasil e atualmente está no Catar. Se você é goleiro, preparador de goleiro, profissional do futebol ou simplesmente gosta do assunto, assista esse vídeo até o final. Bruno, seja muito bem-vindo, grande honra receber você aqui e vamos então à primeira pergunta. Qual a importância do preparador de goleiros dentro da comissão técnica? Até onde ele pode influenciar na equipe? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês gostem do vídeo e obrigado meu amigo Marcelo Belletti pela oportunidade. Vamos às respostas. Eu acredito muito em um conceito chamado transdisciplinaridade e baseado nesse conceito eu entendo que o treinador de goleiros ele deixou de ser apenas o responsável pela preparação específica do goleiro. Ou seja, hoje o treinador de goleiro pode ir além, ele pode participar de uma comissão técnica sendo mais um auxiliar do treinador. Muito se fala de goleiro inserido no modelo de jogo, mas para o goleiro estar inserido no modelo de jogo, as ideias do treinador de goleiro devem estar alinhadas com as ideias do treinador. O goleiro inserido no modelo de jogo começa por aí. Entendido, perfeito. E professor, como se tornar um preparador de goleiros? Quais cursos devem ser feitos? Onde é possível buscar conhecimento? Normalmente um profissional que executa a função de treinador de goleiro, ele se torna treinador de goleiro porque ele ama essa posição. E na grande maioria dos casos, essas pessoas vivenciaram a posição de goleiro seja a nível profissional, seja a nível de categoria de base, que foi o meu caso, seja a nível de escolinha. Enfim, eu acredito que para você se tornar um treinador de goleiro, você tem que amar essa posição. Eu vou parafrasear o professor Manuel Sérgio, onde ele fala que quem só sabe de futebol, de futebol nada sabe. Dessa maneira, pode-se entender que quem só sabe de goleiro, limita seus conhecimentos. É extremamente importante para nós profissionais que atuamos como treinador de goleiro, ampliarmos nossos horizontes, ampliarmos nossos conhecimentos. Para isso, sim, é importante irmos para a faculdade, sim, é importante buscarmos cursos de especializações, cursos de pós-graduações. É extremamente importante nos capacitarmos na nossa área como treinadores de goleiros. Para isso, temos os cursos da CBF e de outras confederações. É importante, sim, nós treinadores de goleiros fazermos cursos de treinadores. Por quê? Porque nós não podemos nos imitar apenas à nossa posição. Nós, treinadores de goleiros, devemos entender, sim, de parte tática, de questões técnicas, de questões físicas, de questões mentais e de uma série de coisas, como fisiologia, pedagogia, gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, entre outras. O conhecimento não ocupa espaço e vivemos uma dimensão infinita de informações nos dias atuais. Temos todas as informações do mundo na palma da nossa mão, através da internet. Ok. Bruno, na tua opinião, é importante ter sido goleiro para ser um bom preparador de goleiros? O que você me diz? Ter vivenciado a posição de goleiro, sem dúvidas, ajuda. Fundamental é entender sobre a posição. É buscar conhecimento, é trabalhar muito, é nunca estar acomodado, é ser boa pessoa. Isso é o que importa. Mercado de trabalho. Bruno, fala um pouco acerca do atual momento e as expectativas que tu tens acerca do desenvolvimento dessa profissão. A posição que mais evoluiu no futebol nos últimos anos foi a posição de goleiro. E junto a isso, eu vejo que a preparação de goleiro também teve um crescimento enorme. No momento atual, temos excelentes profissionais no mercado, profissionais capacitados, profissionais que procuram fazer na nossa profissão uma profissão cada vez melhor. Para você ser treinador de goleiro, você precisa muito mais do que bater bem na bola. Junto a isso, eu venho observando uma nova geração de treinadores de goleiro que vem extremamente capacitada. Então, essa geração é uma geração diferente que procura estudar, que procura aperfeiçoar, que procura cada vez mais conhecimento. E aquele profissional que se encontra no mercado e que está acomodado, que não estuda e que não busca conhecimento, talvez dentro de poucos anos, vai deixar de ter mercado. Interessante. E na tua opinião, quais os principais atributos e características que um bom goleiro deve possuir? Eu costumo falar que todos os goleiros são muito parecidos debaixo do gol. Defensivamente falando, todo goleiro, principalmente brasileiro, vai ter uma boa técnica de pegada, uma boa técnica de queda, enfim, um bom nível técnico de modo geral. Então, debaixo do gol ele vai ser muito parecido com os demais. Em termos técnicos, o que diferencia um goleiro no futebol atual é ele ter uma boa saída do gol em jogo aéreo, é ele ter um bom um contra um e é ele ter um bom jogo com os pés. Isso, em termos técnicos, na minha visão, é o que faz a diferença. Outra questão que eu costumo falar muito e que é pouco abordado, eu vejo como as questões psicológicas, as questões mentais, sendo uma das coisas mais importantes para o goleiro. E aí nisso eu incluo o goleiro ter uma boa personalidade, o goleiro precisa ter uma personalidade boa para a posição. Por quê? Porque eu trabalhei com muitos goleiros, que eram os famosos leões de treino, aonde que eles eram excelentes no dia de trabalho, porém chegava na hora do jogo e deixava a desejar, porque justamente não tinha, talvez, uma personalidade muito... uma personalidade desenvolvida. E junto a isso, é extremamente importante o goleiro ser comunicativo, o goleiro ser líder. Também, o futebol atual exige que um goleiro tenha um bom nível cognitivo, que ele seja inteligente. Um goleiro precisa ter boas tomadas e decisões, ele precisa ter uma boa leitura de jogo e também ele precisa ser aquele cara que gosta de trabalhar. O goleiro, ele trabalha mais que os outros. Isso é inegável. Então, um atleta nessa posição que não está motivado ao trabalho, que não está disposto a passar por isso, dificilmente ele irá atingir o alto nível. Ok. E hoje em dia, é indispensável ou não o goleiro saber jogar com os pés? Até onde que esse atributo é determinante no futebol atual? Existem estudos que apontam que 80% das ações de um goleiro são ações ofensivas contra apenas 20% de ações em um jogo sendo defensivas. Desde que surgiu a figura do goleiro, a sua principal função é defender. Então, também não adianta eu ter um goleiro que saiba apenas jogar bem com os pés, mas que defensivamente não tenha tantas qualidades. Se for por isso, se for apenas para jogar com os pés, eu posso colocar um meia no gol que vai executar melhor essa função. Sim, o goleiro precisa jogar com os pés. Isso é fundamental. Mas também precisa ser muito bom defensivamente. Essa é a sua primeira função. Esse atributo é indispensável principalmente se o modelo de jogo da minha equipe é o modelo de jogo que preza a posse de bola. Ou seja, o goleiro que participa de uma equipe que tem um modelo de jogo que pretende construir jogadas desde o primeiro terço do campo, ele é indispensável na construção ofensiva. Bruno, o planejamento de treino dos goleiros, ou seja, o microciclo, tu elabora ele sozinho, junto com a comissão técnica, ou seja, com o preparador físico e o treinador. Como que funciona isso? Tu podia detalhar um pouquinho para nós? Baseado na ideia de uma comissão técnica transdisciplinar, de uma comissão técnica sistêmica, eu gosto e procuro alinhar o meu trabalho com o trabalho do treinador, de acordo com os objetivos que o treinador terá para a semana, isso divididos nos treinos diários. Mas para isso, eu preciso estar trabalhando com um treinador que seja no mínimo organizado para planejar a sua semana com antecedência. E um cenário ideal onde isso ocorre, consequentemente, eu consigo planejar o meu microciclo de acordo com o trabalho que será realizado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, enfim, eu consigo contextualizar o meu objetivo específico ao objetivo geral. Tu tens experiência na preparação de goleiros, tanto na base, quanto no profissional. Qual é a diferença do que se treina, o conteúdo que é treinado para os goleiros, na base e no profissional, Bruno? Eu me considero um felizardo por ter passado por todas as categorias que existem no futebol, desde a base ao profissional, enfim, equipe de transições, como aqui no Catar, na equipe sub-23, no Salão Esporte Clube, profissional nos Estados Unidos, na equipe do Miami United, categorias de base no Brasil, como Havaí, Atlético Paranaense, onde aprendi muito. então toda essa vivência em diferentes categorias me fez ter uma visão do todo, uma visão de um processo, desde a formação até a transição e até a performance máxima do goleiro, que seria o profissional. Fazendo um panorama geral, eu vejo como a iniciação desportiva até a categoria sub-15 é o período mais importante na formação de um atleta. seja em termos técnicos, em termos físicos, motor, mentais, cognitivos, táticos, enfim, de um modo geral. Em relação à categoria sub-17, eu vejo que a categoria sub-17 é uma etapa que o goleiro se consolidaliza ou não no processo, é a etapa que é onde a maioria dos atletas para de jogar futebol, o funil começa a ficar pequeno e a categoria sub-20 eu vejo como um processo onde o atleta, o goleiro, ele deve estar pronto para qualquer momento subir ou fazer um jogo e no mínimo poder fazer um treino com a equipe profissional, talvez num nível igual ou muito parecido com os goleiros que já estão na equipe de cima, pois a categoria sub-20 ao meu modo de ver, ao meu modo de entender futebol, ao meu modo de entender o processo de formação, ela já passa a ser uma categoria de alta performance, onde o atleta já passa a ser mais cobrado por seus resultados. Antes disso, eu acredito muito no processo de formação e eu acredito muito que categoria de base é feita para formar atletas, porém, no sub-20 já se inicia o processo de transição para equipe profissional, então essa cobrança precisa ser um pouco mais acirrada, um pouco mais forte. E o profissional é performance máxima, onde um erro pode custar muito caro a todos, a equipe, ao staff, treinadores, dirigentes, enfim, então é onde que o goleiro errar é humano, todo mundo erra, mas infelizmente a nossa posição de goleiro é uma posição muito difícil, porque embora para a maioria das pessoas errar seja normal, para nós não pode ser, porque um erro do goleiro pode custar muito caro a todos, infelizmente essa é a nossa realidade, a realidade com que a gente convive desde criança, mas por isso também que os goleiros precisam ter uma mentalidade mais forte, por isso que essas questões mentais do goleiro precisam ser tão afloradas se comparado aos demais atletas, aos demais jogadores de futebol. essa parte é bastante interessante, Bruno Santos recomende um livro e faça alguns comentários o porquê que tu recomendas este livro, ok? É legal porque a gente pode conhecer um pouquinho das referências das pessoas que a gente está entrevistando aqui e saber onde é que estas pessoas bebem conhecimento, bebem sabedoria. Eu gostaria de recomendar três e não apenas um livro. Vamos lá, o primeiro livro que eu gostaria de recomendar é do meu amigo Julian Tobar, Periodização Tática. É um livro que aborda sobre essa metodologia cada vez mais forte no futebol que eu acredito que é extremamente importante todos os profissionais entenderem sobre o que é a periodização tática. O segundo livro se chama Pedagogia do Futebol do professor João Batista Freire. É um excelente livro. Todos os profissionais que trabalham com futebol deveriam ler esse livro. E o terceiro livro principalmente aos treinadores de goleiros e aos preparadores físicos eu recomendo o novo modelo do treinamento funcional do Michael Boyle. São três livros que eu li que eu gosto muito que me ajudaram muito como profissional. Meu amigo Bruno muito obrigado pela tua atenção por topar gravar esse vídeo para nós. Todo sucesso do mundo para ti na tua carreira na tua vida pessoal. que Deus te abençoe e fica à vontade então para as tuas considerações finais. Galera chegamos ao final do vídeo quero aqui agradecer ao meu amigo Belete que é uma pessoa sensacional um cara nota mil um profissional jovem e muito capacitado que no futuro próximo estará aí no mais alto nível no futebol mundial. Não tenho dúvidas disso o nosso objetivo foi trocar ideias foi trocar experiências quero deixar bem claro que eu não sou o dono da verdade como diz Paulo Freire não existe saber mais e não existe saber menos a saberes diferentes eu só expus algumas ideias daquilo um pouco daquilo que eu penso galera a todos vocês que assistiram até o final meu muito obrigado de coração eu quero deixar uma mensagem para vocês é uma mensagem do nosso ídolo nacional Ito Senna é uma mensagem que representa muito na minha vida e que me ajudou muito até hoje a mensagem é seja você quem for seja qual a posição social que você tenha na vida a mais alta ou a mais baixa tenha sempre como meta muita força muita determinação e sempre faça com tudo com muito amor e com muita fé em Deus que um dia você chegar lá de alguma maneira você chegar lá então galera acredite nos seus objetivos acredite nos seus sonhos e corra atrás trabalhe muito se dedique e estude certo? Deus abençoe a todos um grande abraço